Guanos, guanos que é, guanos que é DJ Taironi Pedrinha Moraes fazendo som Pedrinha Moraes fazendo som Esse é o som da música, fazer você dançar Com pedrinha, moleque, a festa não tem hora pra gravar Por isso solte um pouco, danse, danse, até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Vim, papaparopo 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 E vocês dançam One Skep One Skep DJ Tairone DJ Tairone E aí, Rossi, bó Quando ele mexe o bumbu Quando ele mexe o bumbu Quando ele mexe o bumbu Opa, toca, faz a gatinha dançar Nesse swing agora eu vou O tanto dançamba é lindo Saltava ele e a avenida E tanta galera se entusou O povo pediu replay Todos gritando, ele era o rei Pega o bumbu nessa dança topa E juntam todos de uma vez Da filhinha de um e um Carinha e gatinha de um óbvio O pão do papete puxando o trancinho Mexe, mexe, eu e tu Esse som vai pagar os sonhos E dançam e balançam de hipótese E chamam a massa de queira do jazz E aí? Eu tô indo no topu Tudo bem, tipo o seu No meio, no dedo me pegue com o irmão Veja só mais que beleza Hoje eu sou o porró Eu sou ah, ah, ah Quando ele mexe o bumbu Oh, ah, ah Quando ele mexe o bumbu Oh, ah, ah Quando ele mexe o bumbu Mas a gatinha dança Esse swing agora eu vou O pato dançando a réplica Só tava ele e tava em vida E o pato da galera se tosou O povo pediu de play Todos gritando e deram o rim Pegavam o bico nessa dançando o quarto E juntando todos de uma vez A filhinha de turim A minha gatinha no óbvio O pato da frente puxando o pezinho Mexe, mexe, ele no Esse som vai para os sonhos E dançando a lança de nó, dançando Fechando a massa ligueira de trança Pra torcer o meu clube O povo vem de puso No meio do meu irmão Veja só, mas que beleza Anjos do pão, eu sou o papo Quando ele mexe o meu Opa, opa, quando ele mexe o meu Opa, opa, quando ele mexe o meu Faz a gatinha dançar Simbora! DJ Zayoni! É o melhor! Não tem jeito! Nem a tribo da chamaica Galera lá do chassa Fechando em bebedouro Toma que arregaça Pintosa vem na onda Bola chega também Já que eu caia a massa que levanta sem A legão do dragão A turma do saem A boleta e colina Quando o velho vem A rapa da jogueira E só Sebastião Essa turma é roxa de banda Morre não Eu vou com toda a massa A regueira pra cá Dança Vamos detonar É o rei do forró que canta com amor Que é bando da feita Junto com o pato Opa, 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 quando ele mexe o bobo Opa, 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 quando ele mexe o bobo Opa, 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 quando ele mexe o bobo Faz a gatinha dançar Opa, 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 quando ele mexe o bobo Opa, opa, quando ele mexe o bobo Opa, opa, quando ele mexe o bobo Faz a gatinha dançar Bom Dito Brasil, DJ Taino No começo era a paixão, o que a gente fez Mas o brilho desse olhar, me perdeu de vez No começo a emoção, foi só por prazer Mas depois meu coração, não soube te esquecer O amor que chega, entra, faz morada Revolução por dentro, é o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma Coração e alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo seu beijo, sou do novo mundo Sem você não andar Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo seu beijo, sou do novo mundo Sem você não andar O amor chega, entra, faz morada Volução por dentro, é o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma Coração e alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo seu beijo, sou do novo mundo Sem você não andar Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo seu beijo, sou do novo mundo Sem você não andar Sem você não andar Tendo seu beijo, sou do novo mundo Sem você não andar Tendo seu beijo, sou do novo mundo Sem você não andar Tendo seu beijo, sou do novo mundo